Senhoras e senhores, o UFC 264 do último sábado vendeu 1.8 milhão de pacotes pay-per-view, tornando-se assim o segundo evento mais rentável da história do MMA. Apenas Conor McGregor vs Habib Nurmagomedov com 2.4 milhões vendidos supera esse número. McGregor então já pode dizer que capitaneou 7 dos 9 maiores cards do UFC até hoje. São mais de 750 milhões de dólares em receitas gerados para a empresa. Alguém aí tem alguma dúvida que ele fura a fila quando se recuperar da fratura? Mas eu tô trazendo esses números só pra vocês entenderem o nível de atenção que o evento do último sábado recebeu. Por exemplo, nunca tiveram tantas compras antecipadas na plataforma da ESPN Plus nos Estados Unidos e o UFC 264 fez 16 milhões de dólares só em bilheteria. Na primeira fileira, celebridades do que late dos pesos pesados Donald Trump, Justin Bieber, Mel Gibson e por aí vai. E debaixo de todos esses holofotes com os olhos do mundo acesos, o nome mais falado da noite tirando a luta principal foi do até então anônimo Chris Moutinho. E nem tô me referindo à imprensa de Portugal, que deu destaque por ele ter ostentado a bandeira do país num card importante do UFC, uma coisa até então inédita. Mas há o mundo inteiro que ficou chocado com uma das maiores demonstrações de resiliência e valentia já vistas. Moutinho, que nasceu nos Estados Unidos, mas é filho de portugueses, há nove dias trabalhava como personal trainer. Ele tava lutando em eventos menores, como o CES e o CFFC, e ostentava cartel pouco empolgante, 9-4 no MMA. Ele só assinou com o Ultimate porque o havaiano Luiz Smoka se lesionou, e o muito popular Sean O'Malley precisava de um par de dança pra abrir o card principal. Aí o telefone tocou, mas o cara tava largado no sofá da casa da mãe, fora de forma e sem treinar. Teve basicamente oito dias pra bater o peso. Apesar de tudo isso, ele disse sim. E qual foi o resultado? O resultado é que somando a sua bolsa com o bônus de melhor luta da noite, o cara embolsou quase 100 mil dólares, mais de 500 mil reais, e ganhou mais de 110 mil seguidores no Instagram do dia pra noite. E por que tudo isso? Porque o Chris Moutinho absorveu impressionantes 230 golpes significativos em 14 minutos, sendo 76% disso tudo na cabeça. A luta foi um total mismatch, um desequilíbrio grosseiro, de um Sean O'Malley com um campo completo muito maior, e melhor tecnicamente também, contra um menino trazido pra apanhar. Só que esse menino simplesmente se recusava a cair. E mais, Moutinho engolia sanduíche de osso atrás de sanduíche de osso e seguia marchando pra frente. O mais impressionante é que em nenhum momento houve qualquer hesitação ou tentativa de diminuir os danos, se defender, andar pra trás, nada disso. Não fosse a interrupção do árbitro Herbie Dean, a impressão é de que o cara tava ali pra ir até a morte. Pra quem não viu, deixo aqui o testemunho. Tava feio demais, parecia um masoquista, um maníaco. O Moutinho é um daqueles caras duros demais pro próprio bem. Na transmissão do Canal Combate aqui pro Brasil, Fabrício Verdun até o definiu como guerreiro, mas um guerreiro pouco inteligente. Sinceramente, não entendi como muita gente reclamou da interrupção. Beleza, o cara tava de pé, não tava levando o knockdown em sequência. Mas cara, na boa, dava pra ter interrompido no round anterior. Assistindo, dava a impressão de que o cara tava com todos os ossos na cara quebrados. Aí vai um elogio pro O'Malley também. Beleza, não fez mais que obrigação, era pra ter vencido. Mas bater também cansa. Mas bater tanto assim num cara que segue indo pra cima, olhando no seu olho e querendo mais, poderia ter ferrado o psicológico de muita gente. O'Malley não, se manteve ali na estratégia, batendo e saindo, circulando, e teve gás pra bater até o fim também. Se ele tivesse morrido no gás antes dos 14 minutos, poderia dar errado. E vocês podem anotar aí, quem sintonizou no sábado pra ver o Conor McGregor e deu de cara com um zumbi português de cabelo verde, ficou fã do cara e vai querer acompanhá-lo na próxima rodada. Porque se por um lado a gente gosta muito de campeão e casos de sucesso, por outro tem sempre uma zebra, um caso improvável que o povo abraça. Nate Diaz, por exemplo, perde uma atrás da outra, mas tá sempre indo pra cima, ensanguentado, apanhando, não desiste. O público ama. Claro, até pra se manter no UFC, o cara vai precisar vencer, evoluir tecnicamente. O Nate Diaz não teria virado estrela se não tivesse finalizado o Conor McGregor, vencido o Donald Cerrone e por aí vai. Mas tem duas coisas aí. A primeira delas é que, pô, depois dessa bucha, o UFC tem uma obrigação de dar uma luta mais acessível pro cara na próxima rodada. E dois, Chelsea o Sonnen trouxe um ponto interessante. O Moutinho tem 28 anos e estreou no MMA profissional apenas 4. Ou seja, é muito novo na modalidade. É óbvio que ele não pode seguir absorvendo esse tipo de castigo, mas também é muito mais fácil ensinar movimentação, sistema defensivo e combinações de socos e chutes do que coração, força de vontade e brilho. Queixo também não se faz em academia. E esse conjunto raro de fatores já tá no chip dele. Então fiquem de olho porque o tal do Chris Moutinho não parece ser um cidadão comum. Pode ser um pedaço de carvão que vira um diamante. A questão é, vai dar tempo dele se desenvolver no maior evento do mundo? E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa luta do Sean O'Malley contra o Chris Moutinho, né? Que era pra ser o Sugar Show, o show do garotão, que pode virar o próximo McGregor, que é super popular. Mas todo mundo só fala no português, né? Com queixo de titânio. Comentem livremente aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e ajudar o Sexto Round a crescer. Considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? E ontem rolou o podcast do Sexto Round. Eu, o Carrano e o André falamos sobre o futuro de Conor McGregor. Será que aquele Conor McGregor que conhecíamos morreu no último sábado? E também eu falei sobre o Dustin Poirier. Vai ser difícil parar esse cara baseado no que vimos nas últimas rodadas. E a próxima luta é contra o Charles do Bronx. Pra conferir o podcast e essa resenha, é só clicar nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.